Parágrafo único, a presidência dispensa a leitura da ato e dá por aprovada, solicitando sua subscrição. Se a reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta, receber e discutir matérias votando conforme consta da pauta. Bem, na nossa pauta temos o projeto de lei complementar, número 16, 2019, que altera a lei complementar, 59 de 16 de janeiro de 2001, que contém organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, sendo autor do Tribunal de Justiça, sendo este parlamentar como relator da matéria. Em reunião passada, foi distribuído avulso, emitindo o parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1. Vamos colocar em discussão o parecer. Encerra-se a discussão. Em votação o parecer. Senhores e senhoras deputadas, de acordo com o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei complementar 23, primeiro turno, dispõe sobre a apuração do cumprimento de percentual mínimo de recursos a serem aplicados em ações e serviços públicos da saúde nos termos do inciso segundo do parágrafo segundo do artigo 193 da Constituição da República, Sendo autores, deputados Carlos Pimenta e outros, relator, deputado Guilherme da Cunha, consulto se vossa excelência está habilitado a emitir o parecer. Senhor presidente, em que pese toda a importância da matéria, ou talvez justamente por conta dela, eu fiz uma análise minuciosa, trabalhei até mais de meia-noite, hoje, seis da manhã, já estava novamente trabalhando sobre o projeto, mas, infelizmente, não consegui concluir a análise que o projeto merece, com a profundidade e seriedade que o projeto merece, razão pela qual, senhor presidente, eu solicito o prazo regimental. Prazo regimental concedido à vossa excelência. Vamos ao projeto 10 e 22, do Tribunal de Justiça, que unifica os quadros de pessoal da Justiça da primeira e segunda instâncias. Sou relator, deputado Dalmo Ribeiro Silva. Situação em reunião anterior foi distribuída a vulso, parecer pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do termo substitutivo. Está em discussão, ou parecer? Para discutir, presidente? Para discutir, deputado André Quintão. Bem, presidente, no projeto que altera a lei complementar, nós votamos favoravelmente, ao parecer de vossa excelência, mas, em relação a esse projeto 10 e 22, 2019, que unifica os quadros de pessoal das justiças de primeira e segunda instâncias, nós gostaríamos aqui de levantar uma questão que consideramos relevante e que pode, inclusive, condicionar aqui o nosso voto, que diz respeito ao estabelecimento de percentual de vagas para o posicionamento dos servidores em classe. Em nosso entendimento, e aí esse entendimento é compartilhado também pelos representantes dos servidores do judiciário, essa previsão, ela já foi, inclusive, discutida em outro momento aqui na Assembleia, nós entendemos que não é o melhor mecanismo, inclusive do ponto de vista do princípio da igualdade. Se você estabelece, a priori, percentuais de vagas para classes em carreiras distintas, você pode ter, por exemplo, hipoteticamente, um servidor com direito à promoção que cumpra todos os requisitos, inclusive o critério da antiguidade, maior até do que um servidor de uma outra área, de uma outra classe de carreira, que, em função da disponibilidade da vaga, será promovido e o outro não. Então, esse estabelecimento de percentual é um limitador que não atende o princípio da igualdade, da isonomia. Então, é lógico que nós sabemos, e hoje já é assim, que você tem o parâmetro da disponibilidade orçamentária e financeira como referência para as promoções, até porque você tem imposições de natureza legal para o dispêndio orçamentário e financeiro. Então, você não poderia ter promoções à revelia da legislação e da disponibilidade orçamentária e financeira. Mas, à luz da disponibilidade orçamentária e financeira, aí você estabeleceria os critérios de promoção. É uma coisa, assim, muito simples, desse aspecto. Eu até, nós discutimos, eu falei, olha, com certeza esse assunto vai ser retomado na administração pública. A gente sabe que aqui a gente discute mais a constitucionalidade, a juridicidade, e não entra no mérito. Mas, nesse caso específico, eu vou aqui ler, na íntegra, quando nós tivemos o projeto 3476, de 2006, que inclusive redundou numa legislação 16.645, 2007, que tratava de assunto correlato, nós tivemos essa discussão. E vejo aqui o parecer da CCJ, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Vou ler, é uma leitura rápida, e termino aqui, para não alongar no tempo, passar aqui do tempo devido. Então, vou, aspas, está no parecer da CCJ, que trata sobre esse assunto em 2006. Além disso, retiramos da proposição o comando contido no artigo 9, que estabelece percentual de vagas para o posicionamento dos servidores em classes, decorrente de avaliação de desentenho e visando ao seu desenvolvimento na carreira. Tal medida com a qual o Tribunal de Justiça expressou a sua concordância por meio de manifestação expressa, faz-se necessária para que o mérito seja determinante no posicionamento do servidor que preencher os requisitos para a promoção, e não a existência de vaga, o que configuraria a afronta ao princípio da igualdade. Esse é um parecer da CCJ em 2006. Então, presidente, eu faria um apelo que a gente pudesse retirar do projeto de lei essa previsão de estabelecimento do percentual de vaga. Se não for, se o entendimento aqui jurídico, político, dessa comissão não for esse, eu vou manifestar o meu voto contrário aqui, esperando que na próxima comissão a gente possa, inclusive em diálogo com o próprio tribunal e as entidades dos servidores, fazer esse debate, para que a gente não cometa essa injustiça e afronta ao princípio da igualdade. Esse é o meu posicionamento, presidente. Eu devo manifestar a vossa excelência, deputado André Quintão, ouvir atentamente as colocações de vossa excelência. E esse parecer é da minha lágrima. Nós trabalhamos muito aí junto ao tribunal e solicitei que o tribunal se manifestasse como fez por ofício. Tanto é verdade, quando anuiu, nós conseguimos encarar, encartar no nosso parecer. Porém, agora nós não tivemos esse sucesso, embora todos que estão aqui tenham conhecimento do trabalho desse relator, mais de 20 dias junto ao tribunal de justiça, para que pudesse ocorrer. Então, de qualquer maneira, à época, nós fizemos esse trabalho sim, conseguimos fazer com que pudesse ter uma menção, a participação do tribunal no nosso parecer. Tanto é que eu encartei a manifestação dele nesse sentido. Estou dando a satisfação à vossa excelência nesse particular. Eu pedi, o deputado Zé Reis pediu vista, pediu pela ordem. Senhor presidente, considerando a complexidade da matéria do projeto de lei 1022, considerando o que trouxe aqui, nessa comissão, nesse exato momento, pelo nosso nobre colega André, que, de alguma forma, muito embora foi, de certa forma, distribuído avulso, mas, pelo fato de um sertanejo, eu gostaria, de alguma forma, procurarmos mais tempo. Um meio de vista, um meio de que me concedesse um espaço maior para debruçar sobre essa matéria. E, juntamente, o parecer do senhor, eu sempre, é um parecer com fincas constitucionais, muito bem amarrado, em uma estrutura que eu tenho certeza que foi o melhor que pode ser feito. Mas, considerando essas novas informações aqui levantadas pelo nobre colega deputado André que, então, eu gostaria de mais tempo, se possível, o senhor me deferir, para que a gente possa procurar um entremeio constitucional, legal, da juridicidade desse projeto do meu e 22. O presidente suspende por dois minutos para entendimentos. Um minuto. Os deputados que estão de acordo permaneçam como se encontram. Aprovado ou aparecer. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto, deputado André Quintão. Bem, presidente, como eu mencionei, com avulso distribuído, haveríamos de efetuar essa votação. Reitero aqui esse apelo para que a gente possa retirar essa fixação, essa delimitação de percentual. Em 2006, vossa excelência relatou, inclusive com a manifestação do tribunal, nós conseguimos esse avanço. Vossa excelência, inclusive em contato com o presidente da próxima comissão, nós poderíamos fazer um esforço, inclusive eu peço aqui aos líderes, que a gente pudesse buscar sensibilizar o tribunal para que a gente fizesse aqui o que fizemos em 2006. A limitação orçamentária e financeira, ela é que vai determinar. Então, você determinar a priori esse percentual, ele cria uma desigualdade. Não é, afronta o princípio da igualdade, da isonomia. Então, eu apelo aqui, votei, manifestei contra, inclusive, que é a posição que foi assumida junto com os servidores, mas fazendo, reconhecendo o avanço, reconhecendo o esforço do presidente, deputado Adão, mas fazendo um apelo para que na próxima comissão a gente pudesse chegar, quem sabe, aí é um entendimento. Perfeitamente. Deputado Celise Laviola. Declaração de voto, presidente. Eu gostaria só de justificar que aqui nós estamos simplesmente voltando à questão da constitucionalidade e juridicidade do projeto. E que eu vou acompanhar, junto à administração pública, a questão do mérito do projeto. Eu acredito que o relator vai ter sensibilidade para conversar e negociar. Então, no mérito, nós vamos continuar acompanhando a discussão para sanar a questão que está sendo levantada pelos servidores. Vamos acompanhar na administração pública a questão do mérito do projeto. Muito bem, encerra essa discussão. Vamos colocar em votação o parecer. Senhoras e deputadas, senhores e deputados de acordo, permaneçam como se encontram. Registre-se o voto contrário do deputado André Quintão. Eu também gostaria de fazer um apelo também ao ilustre presidente João Magalhães, que está aqui, que tem acompanhado muito atentamente e presidido a comissão de administração pública, para que possamos também tentar o sucesso que essa comissão de Constituição e Justiça não conseguiu, junto ao próprio Tribunal de Justiça. Sabemos, com certeza, que V. Exª não medirá esforços para atender todos os servidores, trazendo, com certeza, um novo substitutivo, as emendas, nesse particular. Então, eu faço também esse apelo à V. Exª. Muito obrigado e agradeço a sua presença, como também do deputado Cássio Soares, presentes nesta reunião conosco. Estão suspensos. Trabalhos por cinco minutos. A finalidade da reunião, nós queremos agradecer a presença de todos os servidores.